Eu venho por pode passar, que as live é foda-me Daí eu levei a minha mãe lá, nossa que tava lotado o restaurante, tropa Tava lotado o restaurante, cara Ah, daí começou a falação, fã viram tirar foto Tipo assim, eu sempre tiro foto com todos os fãs Eu trato bem todos os fãs Tinha 10 fãs no restaurante, tropa E o restaurante tinha 25 pessoas Tirei foto, gravei vídeo Fiquei lá um pouquinho com a minha mãe Ela é minha mãe Quer que eu chame minha mãe? Quer que eu chame minha mãe? Não tem porque eu menti não, tropa Tirando isso, família, tô aqui, desculpa a demora Boa noite pra geral, vamos começar a live daquele jeitão Chama Ô mãe! Ela deve tá tomando banho, tropa Que ela chegou, tá um calor desgramado aqui em São Paulo Que ela falou, ah, fiz filho Lá em Itapira, não é calor assim, né amor? Falei, é mamãe Aqui em São Paulo tá complicado Ela foi tomar banho, tropa Grava ela no banho Gravar ou só grava é conteúdo com a tua mãe, irmão Com a minha mãe não Com a minha mãe deixa ela lá sozinha, parceira Entendeu? Rapaziada, vamos pra cima, certo? Mais uma live se começando Deixa eu beber minha água aqui Quem chama mãe de amor? Ô, ô irmão Ô filho, você não tem educação com a sua mãe? Sua mãe não te ama? Você não ama com a sua mãe? A mãe da gente é assim, amor, cara E o pai é vida Rapaziada, é o seguinte, mano Qual era a música, dog? Ai, tropa MC Neguinho Neguinho do cacheta Caralho, mano Que dia Jardim, NK Neguinho do cacheta Foi assim, ó Abriu umas caminhadas com chave de ouro Cansamos de usar Essa daqui é relíquia, tropa Era o tempo que eu era do mundão, mano Graças a Deus Deus me arrancou dessa vida, mano Obrigado, meu Deus Rapaziada, quero ver o Gerardo Flodano 22, certo? Já vou postar aqui o link da live Sem muita enrolação, mano Pra nós já começar a live daquele jeitão, mano Cadê? Deixa eu beber um gole de água Cadê? Família, livezinha tá on, certo? Clica no link aqui, ó Vou deixar o link aqui Abre live agora, seis minutinhos Cola, vamos resenhar Sextou Quem tá em casa tá guardado, tropa Clica no link e brota Tamo junto, mano Reactzinho, marçar de cassino E na madrugou vai ter um Fifinho e um CS Só vem, tamo junto Isso que é influenciador, tropa Eu sou influenciador Não é ser a gente que só divulga, tegrinho Pra ver os fãs perdendo dinheiro Que é sujeito um homem, tropa Que não é um gagueja, porra Tomar no cu, caralho Cadê, mano? Calma é? Você é pior Divulga todos Família, de coração Algum dia eu já fiz algum inscrito no meu perder dinheiro, mano Eu sempre falo Aposto o que tem pra perder Aposto o que tem sobrando pra perder Aposto o que não vai fazer falta na sua vida O que não vai te agregar em nada Aquele dinheirinho que você tem vontade de se divertir Mano no cu, mano Deixa eu postar o link aqui, cara Rapazes, a semana que vem Na verdade, essa semana agora é final de semana Eu vou pro restaur... Eu vou pro... Eu vou pro jogo do Palmeiras De casalzinho Vai eu A minha mina O Shark E a mulher dina do jogo Nossa, vai ser foda demais, tropa Vai ser foda demais, cara E aí, Sharkino? Vai resenhar Vai resenhar Cadê, dogão? Cadê link? Tamo on Tamo on Sextou Sextou Cadê link? Deixa eu abrir o LivePix aqui por enquanto, tropa Que eu posto o link rapidão, mano Quem puder mandar aquela mensagem pra nós, mano Aquele incentivo, tá ligado, tropa? Não tô aqui me engano pedindo dinheiro não, tropa Trocou uma ideia aí, dogão? Como foi só sextona, mano? Mas trocou uma ideia O dogão Uma correria que se lado, parceiro Manda aí, tropa Vamos resenhar, cara Porque afinal das contas, tropa Nessa vida nada se leva Apenas as amizades E quem avisa amigo é, né? Então eu te avisar Enquanto você fica chupando os dentes aí O Nobru tá chupando a Raja É o Nobru Te amo, dogão, mandou cinco reais Raja rebolou na pistola dura do Nobru de quatro De lado por cima E na posição frango assado E sua mãe solta o osso no caixão Seu merda Viado Salve, bigote Sou eu, menininho, que fui tirar foto contigo No restaurante, lembra? Que tu mandou eu abaixar os carros Que ele ficava mais bonito Pra mim não tem sentido, cara Eu acabei de chegar ansioso pra cacete Pra fazer live Não vi a hora de ver o meu público Os três repitam os coelhos Mano, rapaziada, de coração, cara Mano, vocês vão dar uma adentro, cara Vocês vão dar uma adentro, cara É nóis, Enzola O Yuri nem vem chamar a Valdirene Que aí eu já fico todo duro E vai copiar o Meicod e fazer live jobs Valeu, Enzo E sua mãe é prostituta E fala, você que trabalha na pizzaria Putinha de merda Pode me falar que eu tô aí à disposição, beleza? Tamo junto, dogão Você tá no meu coração É nóis É nóis, Yuri, com fundo Tamo junto, dog Forte abraço da minha parte aqui, meu parceiro Salve, Yuri Sou muito seu fã É nóis, vamos atuar contigo aí Ai, Yuri, me estupra Vai, Yuri Duas crianças sozinhas Cadê os pais, caralho? Cadê a merda do pai, mano? O pai é o seu que tá preso Mas cadê a puta da mãe, mano? O tio, a avó tá morta já, caralho? Rapaziada, isso não tem condição, cara Duas crianças Provavelmente assistindo os padrinhos máscicos na televisão Falando coisa que não tem sentido Que não aprende aqui Porque eu não falo essas coisas Eu sou totalmente contra esse tipo de brincadeira Porque isso não é resenha E cadê, cara? Não tem, cara Os cara forçam o bagulho E nada a ver mesmo, Eric Nada a ver, cara Isso me desmotiva a ser stream Fala, Gotão Tudo certo, irmão? Passando aqui pra te pedir, mano E se você puder Mandar um feliz aniversário aí Porque eu tô fazendo 20 anos hoje, irmão Te acompanho a mó cota Tamo junto, velho Ô, é nóis, ô, Japa Irmão, feliz aniversário Que Deus te tenha Que Deus te abençoe sempre Tudo de bom na sua vida Na vida da sua família De quem te ama E de quem você ama, irmão Beijão Tamo junto Tamo você, dog Obrigado, viu? TMJ Dogal Boa live Vê se é foda Caralho, meu cabelo Tá muito estranho, cara Eu deixo ele pra frente Assim, tropa? Caralho Não tô mais bonito, cara Tão acabando com a minha beleza, mano Ai, mano Fico logo puto, cara Aí, assim, tá bom, viado Reais Salve, Dogal Tu é foda, irmão Te amo Ô, obrigado, Souza Tamo junto, Dogal Boa noite pra você Boa sexta-feira Que Deus te abençoe, irmão Compreta Terminou comigo, Pequê Dei dois jeb Do jeito que você me ensinou Bem feito, irmão Agora você vai ver ela Saindo pra baladinha Com seus amigos Que você acha que é amigo E você vai estar duro em casa E subir no capa, né? Doente Coaching sete centímetros Mandou cinco reais Fala espancadinho Na paz Como faço pra comer uma mulher? Ô, mano Eu sei qual é a sua idade, mano Se você for menor de idade Você não tá no seu momento De ter relação com Com mulheres E nem com homens E muito menos com homens Você não tá na idade, irmão Espere, irmão Estuda Foca no estudo, irmão Foca no estudo Assim que você for estudando Mais pra frente Você conhece Ou a namorada da sua vida Ou só o namorado da sua vida, irmão Aí vai ser uma coisa Que você vai escolher Pra sua vida, fechou, irmão? Beijão Tamo junto Se cuida E aproveita a live aí, irmão Ó o que, chato Ó o que? Eu tô errado, mano De falar pra uma criança Que não tá na hora De ter relacionamento Nem com mulher Nem com mulher Eu tô errado, mano Uma criança menor de idade, cara Que vai saber onde tem os pais Pra educar, cara Meu papel é não educar ninguém, não, tropa Mas no momento Eu só faço isso, cara Fala, Gote Obrigado por me tirar da depressão Achei que eu tinha problema na cabeça Ate em contravoce É nó, da gama Aqui não é cura, depressão É nó, irmão Fala, irmão Então, posso trazer uma informação aqui Sobre o lateral Alexander Arnold Descobriram que o nome dele completa É Trident Alexander Arnold Vai caçar sua capivara, filho Vai, ô Uga, uga do caralho Fala, dog Boa noite Sou seu fã Tenho 13 anos de idade Gastei o dinheiro da conta de Lúcio Grinho Do meu cão Chamou o direita aí Pra eu passar o saio nela Caraca Cara Eu achei que era uma mulher Daí no final virou um Enzo Catarrento Cheio de manteiga no peito Com bolacha Creme crack Quebrada O moleque some daqui, cara Aqui é uma live Para a gente, mano Maior de idade, tropa Tá entendendo, mano? Falando da mãe dos outros Com 13 anos, cara Meu Deus, mano As escolas de hoje em dia Tá perdida, mano Salve, Gautão Mandando os quatro pontos Pra te fortalecer Pra te ajudar a comprar água Porque pelo visto Você passa sede Bebendo água Que nem presidiário É o nobrr E arranja só pro meu pau O irmão É Descontrole Não tem por que falar Relaxa, irmão Hoje o seu tio Vai chegar durão aí E não é de bolso, não É de piroca mesmo Seu merda Rapaziada Vamos pro RIEC, cara Vamos pro RIEC E aí, Yuri Seu abusado Ó no cu do caralho É nóis, seu viado Tamo junto Eu sou fã pra caralho É nóis, ô paranaense Alagoense Tamo junto, viu, parceiro Tamo junto Forte abraço Pega seus make-o de cuscuz E seu açaí com bacon E vem esse Cia Live E vem esse Cia Live aqui, ó Doente Fala, Doug Vai jogar freio inferior Manda salve Nada melhor Que falar do Gotão Um pedaço de paçoca Um peixe com açaí misturado Que delícia, irmão E quatro horas da manhã Partiu com açaí javali Tomar no cu, moleque Olha a gatinga, moço Oh, meu Deus do céu Rapaziada Eu não tinha um live pixel Esperar esse último aí Lucas Bernardo Mandou cinco reais Valeu, Lucas Tamo junto, irmão Deixa os forçados de lado Cem por cento Foco, irmão Ótima live pra ti É nóis, Lucas Tipo assim, mano Já que você tocou nesse assunto Eu vou falar, cara Eu queria coragem Família, sabe por que Às vezes eu fico sem fazer live? Cara, é porque Eu me desmotivo De saber que vocês me tratam assim Eu sento aqui Eu só escuto bizarrice, cara Asneira, cara Isso acaba me desmotivando, cara Olha pra minha cara, tropa De quem fica muito mal Desculpa, tropa De verdade, desculpa Vai tomar Moleque Pode te enganar Eu que você vai escutar 3 e ver pior Seu merda Tipo Yuri 22 Minha ex me ligando Eu deixo pra depois Colecionando pódio Na tweet Na liderança Yuri 22 Vários querendo Tá no meu lugar E ela me liga Querendo voltar Dando mais um Awe na Papi Games Porque no final Nós só pensa em lucrar Tchau, 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 tchau